Voltamos, crianças! Agora com a aula de linguagem. Nas últimas aulas, a gente viu diversos produtos, vimos produtos que a gente tem em casa, né? A gente viu também o caminho que esse produto faz até chegar na nossa casa e agora a gente vai retomar um pouco desse assunto na aula de linguagem, tá bom? Nessa aula, a gente vai precisar que você use o caderno, o lápis e a borracha. Já deixa ele juntinho aí de você porque a gente vai fazer uma produção escrita, tá? Vou mostrar agora a apresentação dessa aula. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre nome de produtos. A gente vai falar sobre lista. Com essa aula, você vai aprender a ler e a escrever algumas palavras, alguns nomes de produtos. Você vai também reconhecer a estrutura fonética de algumas palavras, identificando som inicial, som final, quantidade de fílabas e você vai aprender a escrever uma lista, uma lista de produtos. Você conhece o nome dos produtos que fazem parte da cesta básica? Na cesta básica, a gente vai encontrar produtos como feijão, açúcar, arroz, macarrão, café, detergente, creme dental, creme dental, sabonete, a gente também vai encontrar papel higiênico, sal, vários produtos. A gente vai encontrar produtos de limpeza, produtos da alimentação e produtos de higiene pessoal. Agora, a gente vai escrever o nome de alguns desses produtos. Nas aulas anteriores, a gente foi vendo os rótulos, né? E também chegamos a estruturar uma lista com o nome de alguns produtos. A gente vai retomar essa produção escrita nesse momento. Porque chegou a hora do desafio, aquele momento mais gostoso da nossa aula, que é o momento de colocar o nosso conhecimento em prática. Você já sabe que uma lista é importante para estruturar, né? Para organizar informações, para elencar elementos. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma lista elencando produtos domésticos. Então, agora vamos fazer uma lista de compras de alimentos. Quando a gente vai ao mercado, geralmente, fazemos uma lista que é para a gente não esquecer de comprar nada. Então, agora a gente vai começar aqui a fazer nossa lista. Vamos fazer de conta que a gente vai ir ao supermercado e vamos escrever a lista. Pega seu caderno, pega o lápis, abre a racha, abre aí no seu caderno, deixa uma folha só para escrever essa lista. E pode escrever aí, ó. Olha, lista de compras de alimentos. E a gente já vai começar. Então, o primeiro alimento que a gente vai escrever o nome vai ser arroz. Ó, arroz. Qual é o som inicial? Qual é o som inicial? É o som da letra A, não é isso? A. Agora, eu tenho outra palavra aqui, ó. Açúcar. Observem que açúcar, arroz, iniciam com a mesma letra. Tem o mesmo som inicial nessas duas palavras. Arroz, açúcar. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra? Açúcar. Quantas vezes você abre a boca para falar E? Vamos contar juntos? A-ç-u-ca. Três vezes. Então, você abriu três vezes a boca para falar o nome dessa palavra. Agora, biscoito. Ó, biscoito. Você está ouvindo o som de quais letras? Estão ouvindo o som do I, né? Do O. Do I novamente. E do O. São os sons desvagais. São os sonemas presentes nas palavras. Mais um item na nossa lista. Feijão. Ó. Feijão. Vai escrevendo, observando, ó. Quantas letras tem a palavra. Se eu estiver falando rápido, você não estiver no mesmo ritmo que eu, não se preocupe. Você pode voltar a assistir essa aula. Nesse momento, dá uma pausa. E aí, você vai conseguir acompanhar a escrita dessa lista. Agora, outro produto. Ovos. Ovos. Qual é o som inicial que você escuta quando eu falo ovos? É o som da letra O, não é isso? Muito bem. Agora, leite. Ó. Leite. Repete comigo. Leite. Você está ouvindo o som de quais letras? Do E. O I, né? E o outro E aqui no final. Quantas sílabas tem essa palavra? Quantas vezes você abriu a boca para falar leite? Ó. Vamos fazer junta? Vamos fazer juntinhos agora. Leite. Duas vezes. Pão. Ó. Pão. Uma sílaba só. Não é isso? Ó. Macarrão. Macarrão. Pão. Tem um som parecido? Qual é a parte da palavra que está com um som parecido? É no início ou no final? Pão. Pão. Macarrão. Macarrão. No final, não é isso? Muito bem. Criança. Ó. A nossa lista ficou completa. A nossa lista de alimentos. Você pode retornar depois para essa parte da aula para terminar de escrever, tá? A gente vai avançar agora, porque agora a gente vai escrever uma lista de produtos de limpeza. Tá bom? Aí mesmo nesse espaço que você está escrevendo, você pode pular uma linha e agora escrever o nome desses produtos de limpeza. Amaciante. Vamos lá, o primeiro. Amaciante. Ó. A-ma-ci-ante. Qual é o som inicial que você escuta quando eu falo o nome desse produto? Amaciante. É a letra A, não é isso? E o som final? Letra E. Muito bem. Agora, esse outro som aqui, ó. Essa outra palavra. Desinfetante. Ó. Desinfetante. Observe. Amaciante. Amaciante. Desinfetante. Essas duas palavras têm um som parecido? O som parecido está no final ou está no começo da palavra? Está no final da palavra, não é isso? Olha o ante, igual aqui das duas palavras. Amaciante. 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 Agora, outra palavra. Álcool. 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 Qual é o primeiro som que você escuta quando eu falo álcool? É o som da letra A, não é isso? Você também ouve esse som quando eu falo amaciante? Sim, porque as duas iniciam com a mesma letra. Outro produto de limpeza, saco de lixo. Olha, é um produto, mas o nome desse produto tem três palavras, separadas por um espaço, tá vendo? Saco de lixo. Um produto só, mas o nome dele tem três palavras. Outro produto, esponja. Ó, esponja. Tá bom em pó. Ó, observe que são três palavras, mas dizendo o nome de um produto apenas. Olha, água sanitária. Água sanitária. A letra inicial dessa palavra é a mesma de álcool? Quando eu falo aí, ó, água, álcool, você ouve o mesmo som no início? Sim, não é isso? É o mesmo som, porque as duas palavras iniciam com a mesma letra, a letra A. E aqui, ó, detergente. Agora a gente vai fazer, crianças, uma lista de compras com produto de higiene. Você vai continuar aí nesse espaço do seu caderno, escrevendo o nome desses outros produtos, tá bom? Então, não esqueça. Se você achar, ah, não, pra Marcela hoje tá indo muito rápido. Não se preocupe. Você pode assistir de novo o vídeo nesse momento da aula. Pausa o vídeo, vai olhando as palavras, vai escrevendo. O importante é você treinar a habilidade da escrita e da leitura também. Então, agora vamos continuar. Agora com produto de higiene. Que produto de higiene tem aí na sua casa? Tem sabonete? Tem cotonete? Tem shampoo? Vamos ver. Ó. É o nome de um produto. Qual é o som inicial que você ouve quando eu falo cotonete? É o som do ó, né? Você fala cotonete. Você vai ouvir esse ó mais uma vez. Agora aqui, ó. Shampoo. Quando eu falo essa palavra? Qual é o som final dessa palavra? Shampoo. Você tá escutando o som do u. É isso? Shampoo é uma palavra inglesa. Não tem u na palavra. Tem dois ó, mas você escuta o som do u. Agora aqui, ó. Desodorante. Desodorante. Palavra grande, né? Vamos ver quantas sílabas ela tem? De-do-do-do-rã-tê. Então, tem cinco sílabas. De-do-do-rã-tê. Cinco sílabas. Você abriu a boca cinco vezes para falar o nome dessa palavra. A gente também vai ter aí, como produto de higiene, a escova de dente. O fio dental. Papel higiênico. Sabonete. E creme dental. Ó. Fio dental. Creme dental. São duas palavras. Que estão dando nome a um produto diferente. Mas, nesses dois nomes de produtos, tem a palavra dental. Ó. Que são produtos para os dentes. Então, a gente vai ouvir o som final igual. Fio dental. Creme dental. Ó. 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 Igual nas duas. Conseguiu acompanhar a escrita dessa lista? Espero que sim. Sim, não. Não se preocupe. Assiste de novo. Vai pausando o vídeo. Vai fazendo devagarzinho. Eu quero que você se esforce para conseguir. Escrever o nome desses produtos. Tá bom? Agora, eu vou fechar aqui a nossa apresentação. E vou... Retomar com você. Os assuntos que a gente viu hoje. Então, criançada. Nessa aula de hoje, de linguagem. A gente aprendeu sobre o nome dos produtos. Vimos que uma cesta de alimentos, de produtos básicos para uma casa, é composta por produtos variados. Como feijão, arroz, açúcar, sabonete, creme dental, sabão em pó. São produtos variados. São produtos variados que compõem uma cesta básica de produtos para uma casa. A gente aprendeu a escrever o nome de alguns produtos, de limpeza, de alimentos e de higiene pessoal. Vimos que tem palavras que tem um som parecido no final. Que tem palavras que iniciam com a mesma letra. Que tem palavras que tem uma quantidade de sílabas maior, porque é uma palavra grande. Que tem produtos. E o nome desse produto é composto por duas palavras, por três palavras. E você conseguiu escrever uma lista. Muito bem! Agora a gente vai se despedir e encerrar essa aula. E a gente se vê agora só no próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau! Beijo grande no coração! Beijo grande no coração!